Governo, na fato, indestaca o assunto mudança climática e o futuro. Tu iri capacidade institucional, RASIC. Terça-feira, né? Ia Timor Plaza, Suairum. Ministro, Presidência, Conselho, Ministro Fidelis Leite Maglens. Assunto mudança climática, né? Importante, Batimor-Leste. O ensaio futuro, Governo, na fato, então, importância. Tu iri bit no capacidade institucional, RASIC. Tamba Timor-Leste, a halón esforço barco, ma canessan formaliza unha autoridade nacional pra mudança climática. Lei, Biodiversidade. No processo se recelou que nebe, ma continua lao. Portuguesa, a haló reflexão, RASIC. Convai, ten nenén kibit, RASIC. Ten nenén capacidade institucional, RASIC. A tu, ensaio futuro, mai, tabele, destaca liutan assunto mudança climática. A esforço barco, a Timor-Leste, a haló, ni nenén finaliza unha autoridade nacional pra mudança climática. Timor-Leste, agora, é embaixador vocacionado pra assunto, né? Embaixador Adão. Novo se parte, secretaria do ambiente, o finaliza, apresenta unha NDC, que tá compromisso ser nacional, né? No lei serba biodiversidade, né? E o Conselho de Ministros, enquanto nesse órgão, as li governen, sempre foi apoio máximo pra assunto ida, né? Tamba assunto ida, né? Ligado, ro, itani, né? Lá, hoje, preocupação econômica, me vê, ro, itani, sobrevivência RASIC. Antes, né? Governo Timor-Leste, Ligou-se enviado especial presidente da República. Atual ministro, presidência, Conselho, ministro Fidelis Leita Magalhães, representa o Estado no Governo Timor-Leste. Participa ou na conferência convenção, o cicuadro Nações Unidas, nem, pra mudança climática COP27, e a Center Sarm el-Sec Egipto, onde ela chamada, pra nação desenvolvida, o Sira, a torre dos emissão gás, o efeito estufa. NOMOS concretiza o compromisso de providência financeira, onde aumenta fundos se o dólar americano milhão atosida, o milhão atosrua, no dar fundos apropriado o país subdesenvolvido, o que contribuiu a redução de emissão gás estufa a torre dos emissões gás estufas, a torre dos emissões gás estufas, a torre dos emissões gás estufas. Nuno Moraes, Lucas da Costa, RTTL. Hai, telespectadores, a torre da informação atuais, não factuais, que talua, inscreva, no canal, notificação, ou de fós comentários, no faietutã, para me descero. Tchau. 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 Tchau.